Uma auditoria nos cartórios da capital em 2010 levou o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, a declarar quatro serventias vagas A resolução 80 do próprio CNJ deu aos cartórios irregulares a oportunidade de se regularizar ainda no ano de 2010 Em seguida, o ministro Gilson Dipp, Corregedor Nacional de Justiça baixou uma decisão determinando que nenhum dono de cartório poderia ter salário superior ao subsídio de um desembargador Os cartórios continuaram a descumprir a norma e alguns recorreram ao Supremo Tribunal Federal É o caso, por exemplo, do cartório Naila Bucar, um dos mais tradicionais de Teresina Desde 2010, o cartório funciona por força de uma liminar Mas no mês passado, a ação transitou em julgado no Supremo E não cabe mais recurso Para o juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Piauí como o caso transitou em julgado, o cartório vai a concurso público O Supremo negou um pedido da atual responsável pelo cartório e implica em valer a decisão do CNJ de 2010 que diz que o cartório está vago A consequência é, o cartório está no concurso para ser provido por um dos aprovados no concurso com a decorrência de tudo isso Dentre outras, a mais relevante que entendemos é a limitação da remuneração A pessoa responsável pelo cartório, na condição de interino não pode ficar com uma renda superior a 90,25% do subsídio de um ministro do Supremo Tribunal Federal O que é exceder, pega a renda, tira a despesa A pessoa só pode ficar com 90,25% do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal O restante é do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí O processo está tramitando esses dias em breve Nós deveremos ter uma posição sobre outros aspectos e sobre esse também, se teria que haver devolução ou não